Olá a todos, boa noite. Segue nosso boletim coronavírus da terça-feira, 31 de março de 2020. Em nota, o HC informa que 17 pacientes se encontram internados com suspeita de coronavírus, dos quais 11 são de Botucatu. Um caso de Botucatu segue internado confirmado, exame positivo aqui no Hemocentro, aguardando a contraprova do Adolfo Lutz. E dois óbitos estão sendo investigados como suspeitos de coronavírus, sendo um de Botucatu. A Unimed também hoje atualizou e informa que seis pacientes se encontram internados com suspeita de coronavírus. No final da tarde de hoje, assinamos formalmente o convênio entre a Prefeitura Municipal de Botucatu, Hospital das Clínicas, a Unesp e a Famesp, para viabilizar a realização de em torno de 20 mil exames, conforme informamos ontem. Testes de PCR para detecção de material genético de coronavírus. A partir de amanhã, já esperamos divulgar os primeiros resultados dos pacientes internados no HC e também dos pacientes internados na Unimed. E amanhã é dia de campanha de vacinação da gripe influenza. Então, seguimos com as nossas ações. Recebemos hoje um lote de 8 mil doses, que estarão então disponíveis amanhã em 21 postos de vacinação na cidade, sendo realizados em áreas externas das unidades, pedindo novamente à população que respeite a distância em fila. Amanhã o foco é para idosos e profissionais de saúde. Então, assim como fizemos na última ação, que respeitem com tranquilidade e mantenham a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas em eventuais filas que possam se formar, para que a gente evite aglomeração. Então, todas as unidades em horário normal de funcionamento, das 7 da manhã às 17 horas. E também das 8 da manhã ao meio-dia, em frente à catedral, como já estamos fazendo em todas as ações, seguiremos também com mais uma ação de drive-thru, então, para vacinação de idosos e profissionais de saúde. Aguardamos, então, esses grupos de risco que compareçam, então, com tranquilidade amanhã à nossa campanha de gripe e influenza. E amanhã, então, mais uma vez, repetindo, confirmando, passaremos já a divulgar os primeiros resultados de testes realizados aqui no Hemocentro de Botucatu, nessa parceria recentemente firmada, uma iniciativa pioneira aqui em nossa região. Uma boa noite a todos.